E no consequente gol. Estoril-Praia. Depois do susto, um pontapé para o fundo da baliza. E vão festejar com os adeptos. Os jogadores parecem-me Rafik Alix a dar a melhor resposta ao penalti. Que afinal não era penalti. Concedido há pouco cruzamento para o segundo poste já dentro da pequena área. A surgir o defesa central número 32 da equipa do Estoril. A fazer o desvio sem dar qualquer tipo de chance ao guarda-redes. Ricardo Ferreira para defender. Foi batido por PP. Muito bem colocado a bola na pequena área. Junto ao segundo poste, como disse. E Rafik Alix a não vacilar em frente à baliza. A fazer o primeiro da partida. E o primeiro para o Estoril-Praia. E o primeiro para o Estoril. E o primeiro para o Estoril. E o primeiro para o Estoril. E o primeiro para o Estoril.